Além da liga, as voces do seu ouvido Eu te dançando pelo que você nas gosta Tu preparando a nossa legota Você fala do que você vai construir Eu sou coragem, amado que você amava E não esqueçam de ter a imagem Se eu te abraçar, sinto o que você é tudo Essa amiga tá junto, hein? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Já somos nós sem você E nada faz o que esquecer Eu sei que você tá tão bem O que é o amor que a gente tem E esse que eu sei te ver Foi a resposta pra entender E o nosso sentimento vai além E a gente vai lá dizendo amém Dizendo amém Alguém A gente vai ler O que é o que é o que é o que é o que você gosta Toda a prova sabe有'ッta ... O que é o que é o que você acha Eu sou a razão que você amava E as questões que eu me mandava E as questões que eu me abraçava E eu sou a razão que você ama Eu sou a razão sem você E nada mais me esqueceu Eu sei que você tá tão bem Eu amo o amor que eu te dei E eu sou a razão que eu te dei Eu amo a razão que eu te dei Eu não sei que eu te parei E eu sou a razão que você me mandava E eu não vou te esquecer Eu sei que você tá tão bem Eu não tô agora Eu sou a razão que eu te dei E esse que eu te dei E a razão que você vai te dei O nosso sentimento vai além E as duas mãos é do meu amor E as duas mãos é do meu amor E as duas mãos é do meu amor Salve pra cá da junta, sá!